E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no AV-8B Seu Hair, fazendo um lançamento simples com armamento e configuração simples, como a aeronave ainda está em desenvolvimento, é bem provável que eles vão mudar muita coisa depois desse aqui, mas mesmo assim eu não tinha postado nenhum vídeo sobre isso, vamos postar aqui, estou lançando armamento, vamos lançar hoje a MK-83. Eu falei que ia lançar a MK-84, só que ela não tem aqui no inventário, tem a 83, a 82, a MK-20, a 84, não tem, mas não tem problema não, vamos usar ela aqui naquele mesmo alvo, daquele bunker, bora lá. E aí galera, tudo bem? MK-83, as bichinhas aí, gordinhas, doidas para descer lá embaixo, vamos fazer uma configuração rápida aqui. Mapa, radar de terra, armamento, AG, sensor lá no terreno, olha ele ali, deixa ele subir aqui, porque eu vou fazer um mergulho de 30 graus. STORN, MK-83, CCIP, vou lançar no sistema IN, vamos lançar 6 bombas, vão cair tudo no mesmo lugar, então o resto da configuração aqui não precisa mexer em nada. Beleza? Beleza? Essa configuração aqui, ó. Essas bombas no sistema CCIP, é aquele negócio, ou acerta ou não acerta. É fácil você não acertar, você tem que soltar um pouquinho antes, não é soltar em cima do alvo, lembre-se bem disso. Só ele, só um alinhar aqui, que não vou precisar subir mais do que isso. Beleza? Vamos alinhar aqui. Vamos dar uma olhada no alvo lá. Aqui, ó, vai ser esse banco aqui de novo. Aquele esquema, pessoal. Às vezes quando a bomba cai em cima dele, se ela não destruir no primeiro instante, ela demora um pouquinho para confirmar, viu? Isso aqui é um banco. Bora lá. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Configuração, CCIP, IN, quantidade 6 bombas, múltiplo não, intervalo não, sistema normal. Vamos fazer o mergulho de 30 a 25 graus. Eu diria de 25 a 30, né? Quando tiver no TGP próximo de 5. Vamos ver. MK83, Sures. AV8B Seher. Como essa aeronave ainda está em desenvolvimento, esse procedimento aqui pode mudar, viu? Eu não havia postado nenhum vídeo sobre esses armamentos, viu? Porque esses armamentos é muito antigo. Veio de quanto você tem que postar? Os caras ainda usam, né? Meu negócio é bomba laser. Estou esperando a J-Gen, a 38. Vamos ver se sai esse ano aqui. Lá no foco a gente deita e rola com esse armamento laser, viu? Aqui é foda. Os caras usaram essas bombinhas do século passado. Deixa eu só desconectar aqui. TGP 5, 6. Não deixei. Vamos descer com 5. 5.5. Vamos descer. Opa, beleza. Em cima. 25 graus. 25, 25, 25. Beleza. Vou desligar o sensor lá do terreno que eu já estou vendo o alvo. Vem aqui, ó senhora. Está vendo aqui? 13 mil. Vamos lançar um pouquinho antes. Vai, 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 vai. Bem aqui. Vamos ver se a gente acerta. Vamos ver se dá para ver. Estou vendo as bombas. Estou vendo as bombas. Estou vendo as bombas. Estou vendo as bombas. Acertei na primeira? Acertei na primeira? 25%, 68%. Deixa eu ver se tem um F7 aqui. Tem não. Nem F7 não tem. Já era. É um bunker. Já se foi. Simplesinho, né senhores? O problema desse armamento é quando você fica exposto, né? Você tem que descer. Por isso que eu falo. Prefiro as bombas leias. Que eu fico lá em cima e ninguém me incomoda. Isso é o que acontece hoje, né? Esses armamentos só se usa quando o alvo é desprotegido. É isso aí. Destruído. AV-8B-C-Haraon MK-83. Lançamento simples. Olha lá. Não sobrou nada. Vamos ver qual o próximo momento. Valeu, pessoal. Foi! Viver. 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 Obrigado.